Os nossos queridos amigos deputados, deputado Carlos Humberto, Daniel, Fabiano da Luz, deputado Pepe Colasso, deputado Mário Mota, que estava conosco agora de forma remota, declaro aberta a primeira reunião ordinária, a primeira reunião do ano da Comissão de Esportes, da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura da Comissão de Esportes e Lazer aqui da LESC. Cumprimentando todas as pessoas. Inicialmente coloco em discussão a ata da oitava reunião ordinária da Comissão de Esportes que foi anteriormente enviada aos senhores deputados. Em discussão, não havendo, em votação, a ata está aprovada. Não havendo quem queira discutir, né? Ah, já votei, estou querendo discutir ainda o negócio. Gente, ordem do dia, discussão e votação do requerimento, requerimento 0023-2024 de minha autoria, requerendo a participação da Associação Viva Parkinson para apresentar os jogos de integração do Parkinson. Em discussão, requerimento? Não havendo, em votação, requerimento está aprovado. Na sequência, quando a gente chamar as meninas aqui para apresentar o evento, a gente fala um pouquinho sobre esse evento. Pepe Colasso, acho que o senhor tem um projeto para relatar? Tenho sim, senhor presidente, senhores deputados, feliz aí para a gente retornar os trabalhos aqui para a nossa Comissão de Esporte. Trata-se do relatório e voto ao projeto de lei número 0476-2023, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva, Recreativa, Moleques da Bola e altera o anexo único da Lei nº 18.278-2021, consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esse projeto é de autoria do nosso presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, e o voto vai de acordo com o disposto no artigo 144, inciso 3 e 209, inciso 3, do Regimento Interno desta Casa, que compete à comissão nossa aqui de esporte e lazer de analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 91A da mesma norma regimental. Assim, após a devida análise, observe que o projeto, ao propor a concessão do título de utilidade pública Associação Esportiva, Moleque da Bola, reconhece os significativos benefícios que a Associação traz ao bem-estar de crianças e adolescentes. Ao promover os direitos humanos e reforçar valores morais, sociais e culturais por meio de esporte, a Associação enriquece a comunidade. Portanto, concluo que o projeto está alinhado com o interesse público e está apto para tramitar regularmente neste Parlamento. Diante de tudo isso exposto, eu voto pela aprovação do projeto de lei nº 0476, barra 2023. Deputado Pepe Colasso, muito obrigado. Coloque em discussão o voto apresentado pelo deputado Pepe Colasso. Não havendo discussão, coloque em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Quero saudar de uma maneira muito carinhosa o nosso querido amigo deputado estadual e agora secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, deputado Gerri Comper. Seja muito bem-vindo, deputado Gerri Comper. Como não é da secretaria, pelo menos pratica algum esporte? Para quem não sabe, o deputado Gerri foi jogador de futebol. Foi jogador de futebol, passou por alguns clubes, categorias de base, né? Teve uma carreira muito rápida, demorou duas semanas, depois largou. Então foi tudo muito rápido na vida dele. Por isso que o Brasil está com dificuldade em ganhar campeonato hoje. Quero saudar também a presença do deputado Marcio Machado, que está participando conosco. Mais um projeto aqui, agora extra-pauta, senhores deputados, que é um projeto do deputado Maurício Peixa, que declara de utilidade pública a Associação ABCD do Esporte de Joinville e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública. Então, mantendo a coerência, né? Por um projeto que a gente conhece bem, o projeto do ABCD do Esporte, comandado lá pelo Rafael em Joinville, declaro não haver óbice nessa comissão, então que dê continuidade à tramitação da matéria aqui na casa, coloco como aprovado. Em discussão? Não havendo em votação, o relatório está aprovado. E agora, senhoras e senhores deputados, esse é um momento muito especial, até porque nós vamos falar de um tema, um tema muito importante, que todos, todas as famílias, todas as pessoas estão sujeitas a terem uma situação dessa dentro de seus lares, que é a questão do Parkinson. Hoje, no Brasil, nós temos aí, Alessandra, a Margete, pode me ajudar melhor, 250, 300 mil pessoas, porque os números ainda não são muito claros, com Parkinson, diagnosticados com Parkinson no Brasil. Representa aí cerca de 2% a 3% da população tendo, vivendo com isso. E quando a gente fala de Parkinson, a gente fez um convite para a Associação Viva Parkinson, hoje representado aqui pela Alessandra, Bornhausen, Meneghini e também pela Margete Mafra, que estão presentes, para fazerem a apresentação de um evento, que será o primeiro evento desse tema, voltado a esse segmento, a esse setor de prevenção, de melhorias de qualidade de vida no Brasil, que é a questão dos Jogos da Integração do Parkinson, que será feito lá em Joinville, e essas duas guerreiras aqui, batalhadoras, que têm testemunhos importantes de vida, né, Alessandra? Elas vão fazer uma apresentação agora. Então sejam muito bem-vindas, muito obrigado por participarem conosco, e realmente que esse evento, que esse bate-papo aqui na comissão, sirva de espelho e referência para muitas pessoas que têm esse problema dentro de seus lares, e não sabem para onde ir, de que forma agir, e de que forma fazer com que as famílias, seu pai, sua mãezinha, tenham uma melhor qualidade de vida, mesmo convivendo com o Parkinson. Então sejam muito bem-vindas, a palavra está com a Margit. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite ao deputado e presidente dessa comissão, Fernando Crelli. Agradeço imensamente. Aproveito para cumprimentar os demais membros desta comissão. Deputado Daniel Cândido. Eu tive que fazer uma colinha. Deputado Daniel Cândido. Deputado Carlos Humberto. Já vai voltar. Deputado Fabiano da Luz. Deputado Pepe Colasso. Esse já. Deputado Jerry Comper. E demais presentes, então, senhoras e senhores. Alessandra, eu só vou pegar... Margit, eu só vou pegar um gancho. É bacana quando faz chamada, que daí ninguém vai embora. Então, já fizemos a chamada concluída. Eu vou primeiramente falar um pouquinho sobre o que é o Parkinson. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa e progressiva. Ainda não tem cura. O tratamento medicamentoso controla os sintomas, mas não é capaz de controlar a progressão da doença. O Parkinson atinge, né, hoje, mais ou menos 10 milhões de pessoas no mundo. Tem vários fatores de risco associados. Ainda é uma doença que é considerada idiopática, onde as causas não estão esclarecidas, né, e tem vários fatores envolvidos. Hoje, a gente não vai falar sobre as causas do Parkinson, mas de como ele afeta os pacientes e os seus familiares. Infelizmente, é uma doença multissistêmica. Hoje, já existem mais de 40 sintomas associados ao Parkinson. Multissistêmica, porque afeta vários sistemas do corpo, né, e ao contrário do que é falado popularmente, que o Parkinson é tremor, vai muito além dos tremores. Na verdade, nem todos que têm Parkinson tremem, e nem todo tremor é Parkinson. Hoje, existem outros sintomas motores, como rigidez, lentidão de movimentos, comprometimento da marcha, alterações posturais, mas também tem uma série de sintomas não motores, que são aqueles sintomas invisíveis, que muitas vezes impactam muito mais na qualidade de vida dos pacientes, né, que são distúrbios do sono, depressão, alterações gastrointestinais. Então, tem uma série de outros sintomas não motores que impactam muito na convivência com o Parkinson. Bom, nós já fizemos muitos eventos, né, na Viva Parkinson, então, falando um pouquinho sobre o papel das associações, eu represento a Viva Parkinson de Blumenau, né, sou profissional de educação física também, com especialização em Parkinson, sou filha de uma paciente, e foi isso que me fez abraçar essa causa, e também sou autora de um programa de exercícios físicos específicos para essa população, que a gente sabe que o exercício, a atividade física tem um potencial de neuroproteção, né, e é capaz, então, de desacelerar essa progressão da doença. Além da Viva Parkinson em Blumenau, que conta hoje com mais de 300 integrantes, nós temos a Viva Parkinson em Joinville, temos a Viva Parkinson em Balneário Camboriú, e já tem outros núcleos se formando, né, em Brusque, em outras cidades, que também se interessaram pelo projeto, né. Hoje o nosso papel enquanto associação, nós somos uma associação sem fins lucrativos, com o objetivo de acolher, de apoiar, de orientar, e principalmente de desenvolver ações que possam melhorar, então, a qualidade de vida dos pacientes e dos seus familiares. A gente sabe que quando uma pessoa tem Parkinson, toda a família fica afetada, né, então todas as nossas ações envolvem a família também, envolvem os cuidadores também. Já fizemos eventos informativos, com palestras, com simpósios, trazendo especialistas renomados, né, para trabalhar a conscientização, não só de pacientes e familiares, mas de toda a comunidade. Fizemos eventos festivos para tirar essas pessoas de casa, com muita dança, com muita música, e este ano, então, resolvemos fazer um evento esportivo, principalmente para incentivar a prática de atividade física, que é tão importante para essa população, né. A gente sabe que o exercício físico é fundamental na prevenção e no tratamento da doença. Com esse objetivo, então, a gente desenvolveu, né, uma ideia que a princípio seria as Olimpíadas do Parkinson, mas como não tem um propósito de competição, e sim de integração, de inclusão, de superação, então nós colocamos jogos de integração do Parkinson, que Joinville, a Cidade das Flores, o palco da dança, Joinville vai sediar esse evento, então, este ano, né. Bom, o nosso grande objetivo, então, é tornar o evento o mais inclusivo, né, para que todas as pessoas possam participar. As modalidades foram pensadas na pessoa com Parkinson, ela será a grande protagonista do evento. Todas as modalidades, são 22 modalidades, estão sendo pensadas com muito cuidado, com muita atenção, para que, independente da condição do Parkinson, da pessoa, do estágio, da doença, eles possam, então, vivenciar essa experiência motora, né, e quem sabe, futuramente, posteriormente, venha a praticar com regularidade. Esse é o nosso grande propósito, então, e a gente vai apresentar aqui um pouquinho desse evento para vocês. Aqui é muita informação, né, falando sobre o evento. O mês de abril é o mês de conscientização da doença de Parkinson, então, nós também estamos realizando esse evento em abril, porque, né, para chamar a atenção da população, da comunidade com relação à doença, que ainda falta informação, isso acaba comprometendo o entendimento, né, ao paciente, que muitas vezes sofre com preconceito. Então, estamos fazendo no mês de abril esse evento, que tem, então, por objetivo a integração, a conscientização, e, especialmente, então, incentivar a prática da atividade física. A realização do evento é por conta da Viva Parkinson de Blumenau, a Viva Parkinson de Joinville e a Viva Parkinson de Balneário Camboriú, com o apoio da Prefeitura Municipal de Joinville, através da Secretaria de Esporte e do Paradesporto. Como eu falei, as modalidades estão sendo desenvolvidas para as pessoas com Parkinson, então, todas estão sendo adaptadas para que ela possa participar. Mesmo uma pessoa que usa um andador ou que seja cadeirante, ela pode participar das modalidades acompanhada por algum familiar, por algum cuidador, né, ela terá condições de participar, então. O evento vai acontecer nos dias 6 e 7 de abril, na Univille, que é a Universidade de Joinville, que abriu as suas portas e está oferecendo todo o seu espaço, toda a sua estrutura para que aconteçam os jogos. O público-alvo, então, como eu falei, são as pessoas com Parkinson, mas também seus familiares e cuidadores. Nós teremos algumas atividades, algumas modalidades, onde a pessoa com Parkinson pode convidar, então, ali o seu familiar, o seu cuidador ou algum amigo, né, para estar participando, teremos um aulão de dança, teremos a matroginástica, que é uma modalidade que envolve a família também, né, e os benefícios da ação, então, divulgar o Parkinson, conscientizar sobre a doença, através de um evento inédito, aliás, essa é uma informação bem importante, senhores, este evento é único no mundo, no mundo. Existem caminhadas do Parkinson, corridas do Parkinson, campeonatos de ping-pong, campeonatos de paddle, campeonatos de modalidades específicas, mas nunca é um evento que reunisse várias modalidades, né, onde a pessoa com Parkinson, então, ela pode vivenciar essas modalidades. Aqui um pouquinho sobre a nossa programação. Vai começar no sábado, às oito horas da manhã, né, com a modalidade externa que é a do paddle, depois começa o credenciamento, né, todos os atletas parkinsonianos vão receber, então, um kit atleta, que dá direito, né, no momento da inscrição. Esse kit atleta contém, então, uma camiseta do evento, uma garrafinha, uma squeeze, né, e uma sacolinha, além de um cartão. E nesse cartão, então, vai estar a faixa etária que ele pertence, né, e vai estar todas as modalidades. Então, é como se fosse um circuito, né, por isso, esse evento é tão inclusivo, ele pode participar por todas as modalidades e em cada modalidade ele vai receber um selinho, né, então, dentro da categoria dele, quanto mais selinhos, quanto mais modalidades ele vivenciou, mais chances ele tem de chegar ao final e ainda receber um troféu. Independente disso, todos os participantes receberão uma medalha de participação. Então, durante o sábado, nós teremos toda essa programação das modalidades, também teremos um cerimonial de abertura, teremos o desfile dos atletas, né, no final, então, teremos um coquetel, e no domingo, a partir das oito da manhã, então, continuam também as modalidades, e no final, teremos um encerramento, né, onde está previsto, então, né, apresentação, alguns shows que a gente ainda está em contato, que ainda não estão confirmados. Estamos convidando pessoas de todo o Brasil, já temos vários inscritos de São Paulo, Minas Gerais, de vários estados, Goiânia, entre pessoas com Parkinson, profissionais de saúde, e também pessoas da área, né, nós teremos a presença de uma neurologista conceituada, ela é brasileira, mora na Alemanha, como eu falei, é um evento inédito, único no mundo, ela vem participar, teremos, então, um momento, né, que será como se fosse um workshop para troca também de informações sobre a doença, onde ela será a mediadora, a doutora Mariana, e além, então, das modalidades, das atividades, a gente vai ter, durante o evento, momentos de oficinas, brincadeiras, jogos de chão, para que todas as pessoas possam tornar o evento mais leve, mais divertido, mais inclusivo. Aqui falando um pouquinho sobre as modalidades, então, modalidades de atletismo, modalidades culturais, como a peteca, a bocha paralímpica, no basquete, né, teremos o basquete 3x3 de meio de campo, teremos o voleibol adaptado, os esportes de raquete, né, como tênis de mesa, o famoso ping-pong, badminton, no futebol, como é um esporte de contato, a gente deixou, então, só a embaixadinha e o pênalti com alvos, e teremos os jogos de cassino, que eles adoram, né, truco, general, xadrez, jogos de chão, e no final, então, é aquele do caneco, eu não conheço muito, mas eles gostam, e teremos também, então, no final, esse aulão de dança, né, teremos a matroginástica, para que todos possam participar, pacientes, familiares, cuidadores, toda a família. Aqui, então, um pouquinho das informações das nossas cotas de patrocínio, né, como eu falei, nós somos entidades sem fins lucrativos, estamos fazendo esse evento na cara e na coragem, e aí, para suprir, então, esses custos, né, de troféus, de medalhas, de coquetel, enfim, a gente está buscando as camisetas, então, a gente está buscando cotas de patrocínio, e dentro dessas cotas, então, né, o patrocinador, ele tem ali algumas vantagens na divulgação da sua marca, né, material impresso, vai ter o backdrop, divulgação no evento, com telão, então, tem uma série de possibilidades de estar divulgando a sua marca no evento. Desde já, né, eu quero agradecer imensamente o apoio dessa casa, a atenção de todos vocês, nos colocamos à disposição, vou passar a palavra para a Alessandra falar um pouquinho, ela é uma pessoa com Parkinson, Parkinson precoce, isso também é uma coisa que a gente precisa desmistificar, né, na nossa associação, por exemplo, nós temos 82 pessoas com Parkinson precoce, há bastante tempo, o Parkinson deixou de ser uma doença de idoso, né, e tem atingido cada vez mais os jovens também, aliás, o Parkinson é a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo, né, hoje tem uma estimativa, então, no mundo de 10 milhões, no Brasil, na verdade, o último estudo que fala em 250 mil é um estudo de 2014, ele está muito desatualizado, né, mas nós temos estimativas por conta do número de pessoas idosas que acomete mais ou menos 600 mil pessoas no Brasil, sim. Então, as associações, né, têm um papel muito importante nesse sentido de levar informação e representatividade das demandas desses pacientes e eu agradeço demais, então, a abertura dessa casa para que a gente pudesse estar aqui hoje falando um pouquinho, né, dessa doença e sobre esse evento que é inovador, inédito, único no mundo e vou passar a palavra, então, para a Alessandra. Boa tarde, obrigada pela oportunidade e hoje o Parkinson, aproveitando o que a Margit falou, a cada seis minutos no mundo, hoje, uma pessoa recebe o diagnóstico e em 2024, a cada 15 pessoas, uma vai ter o diagnóstico, né, então, são dados que preocupam e a gente entende que atividade física e esporte é o caminho hoje, né, é o caminho para prevenção, caminho para tratamento, aonde a única terapia hoje é, que garante a, a não progressão da doença, né, prova disso, tô eu aqui, nove anos com o diagnóstico e foi o exercício físico que me fez estar aqui hoje, né, batalhando pela causa e podendo contribuir com esse evento tão bonito, né, e eu tenho certeza que vai ficar marcado para sempre. Com certeza, ficará marcado na história do Parkinson. Sensacional, né, a Alessandra, eu fiz questão de falar do testemunho dela, porque muitas pessoas, Alessandra, às vezes, você pode não se dar conta, mas acabam se espelhando na sua história, porque elas podem ter uma história dessa dentro de casa e elas ficam sem saber o que fazer a partir do momento que vem o diagnóstico e agora? É agora o que vem na cabeça, vou começar a tremer, não vou mais andar, e tá aí, atividade física, exercício físico, tem mudado a vida de muita gente, tem auxiliado para que mesmo o paciente, a pessoa com Parkinson, consiga ter uma qualidade de vida. E quando a gente fala desse evento, os jogos, eu fiz questão de convidá-las para vir até aqui, porque eu achava que era o único no Brasil, mas é o único do mundo, eu tô mais empolgado ainda, porque eu tenho certeza que nesse evento 600 atletas, 600 atletas que estarão participando, 80% não tem o hábito da atividade física diária ou no mínimo 150 minutos de atividade física semanal, eles não têm esse hábito. A partir desse evento, nós vamos mudar a cabeça de muita gente, eles vão começar a fazer atividade física, vão começar a pegar algumas pessoas que fazem atividade física e enxergarão esse exemplo, como eu digo, esse espelho e essa referência. Então, que a gente possa estimular cada vez mais que as pessoas se preocupem com a prevenção, mesmo já diagnosticadas com Parkinson, mas tenho certeza que é uma sobrevida, uma qualidade de vida imensurável. Então, parabéns à Marguet pela dedicação, pelo amor à causa que você teve na sua casa, na sua família. Então, isso te trouxe para cá, te fez se tornar uma das maiores conhecedoras do tema aqui em Santa Catarina. Parabéns à Alessandra, que passa por isso, passou por isso, passa por isso. Imagina, nove anos atrás o diagnóstico, uma moça é diagnosticada com Parkinson, é algo que a gente não consegue nem mensurar, imaginar, e você conseguiu, através de todas essas dificuldades, consegue estar aqui hoje servindo de espelho para todo mundo. Então, parabéns, eu estarei lá nesse evento, faço questão, é o primeiro de muitos, nós temos em Santa Catarina, o Parajasque, nós temos jogos abertos, nós temos joguinhos abertos em Santa Catarina, jogos escolares, nós temos diversas competições, por que esse evento um dia não pode entrar no calendário de esportes de Santa Catarina? Por que não? Nós temos a Olimpíada das APAES, nós temos diversos eventos, as pessoas têm que desmistificar algumas coisas, muitas vezes elas, ah, mas nós já temos o Parajasque, uma coisa diferente da outra, uma coisa diferente da outra, então que a gente consiga fazer um grande evento, um belo evento, e quem sabe defendemos aqui no parlamento catarinense que entre no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Eu sei que vocês estão fazendo agora na cara e na coragem, na raça, batendo na porta, tomando 10 não, levando um sim, e assim por diante. Fazer esporte assim é difícil mesmo, mas um evento bem feito, sendo referência, primeiro do mundo, o poder público tem que abraçar em algum momento. Então, acho que essa apresentação é justamente para isso, para que o poder público enxergue. O número que você falou é alarmante. em 2024, de cada 15 pessoas, uma pode ser diagnosticada com Parkinson. É um número preocupante. E o que a gente está fazendo? Qual a política pública? Porque é algo que as pessoas ainda não conseguem, não falam muito. Olham lá a pessoa com Parkinson, coitada, né? Coitada da pessoa com Parkinson. Mas a gente pode fazer muita coisa como poder público, como política pública. Então, acho que a ideia de trazê-los aqui é justamente para que Santa Catarina, o parlamento catarinense, que é o para-choque de toda a sociedade. Aqui muitas coisas caem. Posso saber o que representa isso. Então, parabéns. Deixo o microfone aberto aos senhores amigos deputados. Deputado Pepe Colasso. Presidente, também vou parabenizar as nossas convidadas por trazer um tema tão significativo, até refletivo, para que a gente possa refletir que na vida da gente a gente tem que saber conviver com aquilo que a vida nos traz para continuar com uma boa qualidade de vida. E essa situação que nos traz aqui nada mais é do que incentivar para que essas pessoas tenham uma ótima qualidade de vida e oportunidades para compartilhar aquilo que elas vivem no dia a dia também com outras pessoas. Eu achei fantástica a ideia, um projeto extremamente inclusivo, sucesso para vocês, que vocês possam, como o deputado Fernando falou, incluir isso no calendário, que isso vire anual, que isso se fortaleça. E eu vou colocar aqui um exemplo, Alessandra, muito parecido com o teu, de um amigo meu, nos meus tempos, presidente Fernando, que eu era aquele atleta de pádel, que o senhor já viu a qualidade do jogador que eu sou. Eu tenho um amigo meu, amigo, família toda, o menino já jogou muito comigo também, ele foi diagnosticado como um Parkinson com 44 anos de idade, e ele jogava pádel. E nós incentivamos na época ele não parar de jogar. Já se passaram 15 anos, ele continua jogando, continua disputando competição, e continua disputando competição com bom nível, não desceu o nível não, já está com seus 58 anos, e é um exemplo de vida, um exemplo assim, lá na nossa cidade de Tubarão, ele é a alegria do ambiente quando ele chega, porque ele serve muito de exemplo. E aí, dando o seu depoimento agora, também é uma coisa muito importante. O esporte é isso. E isso faz a saúde mental da pessoa, ela ficar elevada, não pense em coisa ruim. O seu objetivo de vida continua muito aceso, muito bom. E a vida não acaba, você tem que saber conviver. Então, parabéns pelo depoimento, parabéns pelo esforço, desejo sucesso total, e se eu tiver oportunidade de visitar também no dia do evento, a gente estará lá presente. Muito obrigada. Realmente, o diagnóstico não é uma sentença de morte, e é possível conviver bem com o Parkinson. O exercício físico realmente é um grande aliado. perfeito. Diagnóstico não é uma sentença de morte. Frase forte, impactante e verdadeira. E verdadeira. Então, não tendo mais inscritos aqui para a fala, quero agradecer de uma forma muito carinhosa a Alessandra Marti por se doarem essa causa, voluntárias, guerreiros voluntários por essa causa. Eu tenho certeza que isso vai se espalhar por toda Santa Catarina, e nós faremos aí um grande evento agora no início de abril. Deus abençoe, parabéns pela missão, e estaremos sempre à disposição aqui no Parlamento Catarinense. Obrigada mais uma vez. Obrigada.